O relator do novo Código Eleitoral, senador Marcelo Castro, deve apresentar duas propostas de emenda à Constituição para o fim da reeleição nos cargos do Executivo e a extensão do mandato de 4 para 5 anos. Os detalhes também de Brasília, agora Bruno Silveira. O relator do novo Código Eleitoral no Senado, Marcelo Castro, afirmou que deve apresentar aos líderes e ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, as mudanças sugeridas no texto original do projeto de lei complementar da Câmara dos Deputados. A ideia do senador é explicar as mudanças ao Colégio de Líderes já na próxima semana. A intenção do Senado é votar o texto que unifica toda a legislação eleitoral e as resoluções do TSE até junho. O texto precisa ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça para seguir para a votação no plenário. Se for aprovado pelo Senado, o novo Código Eleitoral passa a valer a partir das eleições de 2026. Entre outras medidas, a matéria estabelece uma quarentena de 4 anos para que juízes ou policiais possam disputar cargos eletivos. Marcelo Castro também afirmou que vai apresentar duas propostas de emenda à Constituição para acabar com a reeleição. A ideia é estabelecer um mandato fixo de 5 anos para presidente da República, governador e prefeitos. E estabelecer também coincidência nas eleições, juntando no mesmo pleito as eleições gerais e municipais. De Brasília, Bruno Silveira. Ô, Vilela, você que tem grande especialidade com o direito eleitoral, a pergunta é a seguinte. Quais são as chances de algo como esses pontos acabarem prosperando? Temos várias leituras a se fazer, como o fim da reeleição, o mandato de 5 anos. Mas tem também o debate sobre a paridade das eleições. Ou seja, as eleições passam a ser, no caso então, de 5 em 5 anos e todas as eleições. Será que isso é viável? Alguns pontos são viáveis ou não? Olha, Tiago, eu não vejo possibilidade nenhuma disso ser aprovado esse ano. Por dois aspectos. Primeiro, por falta de vontade e de consenso político. Você vê que a grande maioria desses pontos que foram colocados não tem a menor capacidade de construir consenso. Essa questão da paridade de datas de eleições, o próprio fim da reeleição para os cargos do executivo, são temas que ainda carecem de uma discussão mais acirrada no parlamento. E, sem contar que estamos num ano de eleição, num ano mais curto, e onde o governo vai ter temas muito mais caros para fazer com que o legislativo se debruce. Então, eu não vejo possibilidade disso acontecer nesse ano. Obrigada. Obrigado.